Bom pessoal, agora vamos fazer hoje um pôr do sol com sal, tá? Primeira coisa, eu vou molhar o papel Isso aqui é um papel arte Um papel que aguenta várias camadas de água e tinta Então, ó, eu vou começar pelo mais claro Lembrando que a tinta vai secar E a gente vai perder cor Então Eu vou colocar um pouco desse rosa aqui E quando a gente está trabalhando com sal Eu preciso de ter pigmento Pra ele poder fazer o efeito desejável E lá em cima Eu já acho que enquanto cor Era isso Agora a gente vai colocar Ó, eu estou num momento ótimo aqui de umidade pra colocar o sal Que é quando o pavel está brilhando Pra dar um efeito bem Bacana Enquanto eu coloco sal Depois, antes de secar Não é legal ficar colocando pincel, tinta, nada disso A gente vai esperar secar Se necessário for A gente faz outra camada Eu vou acelerar a secagem Com esse secadorzinho aqui Lembrando, né? Quando a gente usa o secador Usar ele longe Porque senão ele vai alterar É legal ver Secar Porque a gente vai vendo o efeito acontecer Olha, tá? Um pouco úmido ainda Vou secar um pouquinho mais Pronto, pessoal Agora tá seco Eu posso ir delicadamente Retirando Se tiver molhado Isso aqui Acaba manchando o trabalho, né? Então você tem que secar bem Você pode esperar secar Não precisa ter um secador pra fazer isso Pode esperar secar naturalmente Eu acelerei Porque às vezes eu quero trabalhar mais rápido Pronto, limpinho Aqui tá Nosso pôr do sol Só que Dessa vez eu vou fazer mais uma camada Nesse exercício eu vou fazer um Um pôr do sol Com várias camadas Com esse efeito de sol De sal, perdão Por baixo Então bora lá de novo Só que dessa vez Eu vou começar Pela parte de cima Passar pro pincel redondo Que agora a gente vai Algumas formas Vão ter que ser Mais orgânicas Que a gente tá falando Em nuvem Lembrando que eu tô com um papel Bem adequado Pra esse tipo de trabalho Que aguenta bastante Umidade E aí eu vou retirando Pra fazer Meus formatos De nuvem E aí você vai me perguntar Mas pra que esse sal Embaixo Porque ele deixa Essa textura Bonita Que fica por trás Então não necessariamente A gente vai usar o efeito Comum do sal Eu posso usar Uma camada interna Dele Que vai dar Essa Ó Esse efeito Bem, bem, bem bonito Então você vai Trabalhando as nuvens Né? Com pincel Ou com pano No meu curso de aquarela Eu ensino Vários jeitos De fazer As nuvens No céu Isso é um motivo Muito requisitado Né? As pessoas gostam Bastante de Pintar o céu Por no sol Né? Céu noturno Céu uma coisa misteriosa Né? Linda E assim Vai surgindo Música Amém. 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 A ideia desse exercício é justamente praticar o céu. Olha que bonito que fica porque embaixo a gente colocou um efeito de sal, né? Fica com profundidade o trabalho, porque são, na realidade, são várias camadas, né? É isso, pessoal. Aquarela é isso. De repente, a gente tá fazendo uma coisa e vai acontecendo outra. Então, criei aqui um pôr do sol, uma montanha, ó, lá no fundo. Acho que tá bem diferente, bem bonito. Então, sinceramente, gostei bastante. Inspirador a gente fazer uma coisa assim, sabe, da imaginação. Não usei referência aqui. Simplesmente as coisas vão surgindo e a gente vai colocando no papel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer de responder. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo. Não deixem de apertar aí o sininho, porque você vai ser avisado, notificado dos próximos vídeos, tá bom? Então, super obrigada. Deixa seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.